MÚSICA MÚSICA Lá atrás é a casa do caseiro, aqui tem dois quartos, aqui a área comum, tem a cozinha, tem dois banheiros e mais um quarto. MÚSICA 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 Estamos aqui preparando o nosso almoço aqui em Serra da Mesa. MÚSICA 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Parece uns marrecos na água Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal